Na raça passou Na raça Na raça 4. 5. 11. 12. 12. 13. 12. 14. 18. 20. Mais um Mais um E aí Mais um E aí 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 Estou! Estou na frente! Estou! 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 Mas não tenho. Eu não tenho aЫ está uma delelagem lá. Elas feriam um perigo aqui. Não, não! Vai, vai, vai! Matou, matou, atou! Juntou! Tô sobendo! Tô sobendo! Foda seu fute! Foda seu fute! Foda seu fute! Foda seu fute! Foda sua fute! Foda sua fute! Tira minha cara! Respirou, pode tomar água todo mundo!